Mais um caso grave aí que foi pra grande mídia, pra nossa tristeza relacionada à musculação, cara. Porque o Saulo Pôncio tá na UTI aí por causa de uma embolia arterial, né, por causa de asteroides. Isso é o que o pessoal tá falando. Então, o Léo Dias, o original, não sou eu, revelou o mistério aí, vamos ver o que tá acontecendo aqui primeiro. E aí eu vou dar meu parecer, e meu parecer pode decepcionar você, marombeiro, que eu acho que pode sim ter sido causado por problema na aplicação. Se for verdade o que o Léo Dias descobriu. Mas vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo aqui. O Saulo Pôncio, cara, é um cara famosíssimo aí, o cara, a ex dele já participou, se eu não me engano, de férias com ex. A gente tem três filhos, aí parece que depois de velho, depois já descobriu que a filha do meio, sei lá, é filha do cunhado dele, do cunhado dela, ou seja, não sei se é irmão dele. Ah, mano, é uma confusão. Vida de artista é isso aí, ainda bem que eu não sou artista, eu tô aqui no fim do mundo só analisando o que tá acontecendo e tirando as conclusões. Vou ter que deixar a tela pequena aqui pra não ter problema, e o áudio distorcido também é por causa disso, beleza? Então vamos ver aqui o Morning Show. Sentindo dores muito fortes no tórax, o cantor Saulo Pôncio, de apenas 27 anos, foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca. Segundo um comunicado, inclusive divulgado, pela própria assessoria de imprensa dele. Sobre esse assunto, seríssimo, a gente vai conversar agora com o cardiologista Heron Rashad, que está conectado aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo, o senhor me ouve bem? Tudo bem, Paulo. Escuta muito bem. Muito bom dia. Doutor, você sabe que... Vou contar uma coisa pra vocês aqui, que eu não contei nas minhas redes sociais, não falei nada. Eu voltei hoje de férias, e foram férias, assim, extremamente caóticas que eu tive. Eu fui viajar para o exterior. Ah, quer saber, senhor. E num voo, a Bia, o que estava acontecendo, absurdo, a dor, sobre problemas, aliás, perdão, com o doutor Saulo Pôncio, não, desculpa. Desculpa, doutor, falha a minha, falha a minha. Eu estou conversando aqui com o doutor Heron Rashad, que é cardiologista aqui, sobre um assunto extremamente sério, que é a embolia pulmonar. Eu estava contando aqui para o pessoal da TV, para vocês chegarem aqui no rádio, que eu voltei hoje de férias, e fui diagnosticado há 10 dias com embolia pulmonar, justamente pelo fato de eu ter ficado 8 horas parado, dormindo dentro de um avião, sem andar no avião. Aí um coágulo apareceu na minha perna, esse coágulo subiu para o pulmão, e eu fui diagnosticado, graças a Deus, com uma embolia leve, pequena, mas foi uma embolia. Eu agora estou tomando, doutor, um anticoagulante e vou tomar esse remédio por cerca de 2 anos. É um negócio, assim, inacreditável, gente. Então, o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, andem no avião, não fiquem parados no avião. Eu acabei ficando 8 horas dormindo no avião, me arrependi profundamente disso, não me atentei, e é um negócio muito louco, né, doutor? Porque é o seguinte, quando você quebra a sua perna, quando você machuca o seu braço, quando você, sei lá, acontece alguma coisa visualmente aqui com você... Ah, mano, que enrolação da porra! Não, eu peço perdão até por ter me prolongado um pouquinho, mas eu acho que é importante, se vocês forem pegar avião... Não, mano! O sistema cardiocirculatório, quando nós falamos de sistema cardiocirculatório, nós estamos falando de colação, em artérias e em veias. Então, é um sistema que nós chamamos de fechado. O sistema é fechado, porque dentro desse sistema só circula o sangue com seus componentes. O ar, a bolha formada, no caso do sal, não faz parte dos elementos que circulam dentro do sistema cardiocirculatório. Para que exista uma bolha no sistema arterial, é necessário que tenha havido alguma causa, algum trauma. Isso, às vezes, é comum em pacientes que fazem mergulho, que eles retornam à superfície de uma forma muito rápida. Então, a descompressão leva ao aparecimento de bolha. Alguns pacientes portadores de doenças crônicas pulmonares, onde existe rotura em uma parte do pulmão e o ar entra dentro da circulação. Quer dizer, é uma situação que nós classificamos como catastrófica, pelo fato da presença dessa bolha, ela poder tomar algum... fazer algum percurso que seja extremamente trágico, né? Como eu não sei se eles vão falar aqui nessa reportagem do que eu vou falar aqui agora, eu vou mostrar pra vocês aqui o print lá que vazou pelo Léo Dias, o original, que não sou eu. Vamos lá, ó. Chocada. Ontem, dia 4, foi publicado o comunicado no perfil do Saulo, informando que ele está internado na UTI com diagnóstico de embolia gasosa arterial cardíaca. Segundo familiares de Saulo, ouvidos pelo portal Léo Dias, ele teria aplicado o hormônio durateston, a gente sabe o que é, né? Uma substância utilizada para aumento de massa muscular, popularmente conhecida como bomba. Eu gosto desse pessoal leigo, por causa que eles falam de um jeito engraçado. E a aplicação teria sido realizada por um parente próximo. Até aqui está bem realista o caso, porque a gente sabe como é que o pessoal faz, né? No entanto, durante o procedimento, um erro crucial ocorreu. A injeção não foi aspirada corretamente e uma quantidade significativa de ar foi injetada na corrente sanguínea de Saulo. O ar, ao ser injetado diretamente em uma artéria, acabou se dirigindo rapidamente ao coração, causando a embolia gasosa arterial cardíaca, que levou à internação de Saulo na UTI. Isso pode acontecer, tá? Só falando aqui para vocês que se essa história aqui for verídica, isso pode acontecer e faz até muito sentido, porque como o próprio médico estava falando ali, não tem como aparecer uma bolha de ar do nada em uma artéria não, pessoal, tá? Então a chance de ter sido por uma... aplicação errada aí, cara, na minha concepção é altíssima, tá? Então, para você que faz a utilização das paradinhas aí, pessoal, fica esperto, porque isso pode acontecer. Inclusive, por exemplo, sabe a tosse da trembo, ou a tosse, na verdade, que pode acontecer por qualquer hormônio? É por causa disso, quando você está lá sugando o asteroide. Pessoal, tem gente até hoje que acha que eu falo asteroide sério. Vocês terem noção. Não, o cara falou asteroide, não é o cara burro. Meu Deus, mano. Não é à toa que é constatado que a partir de 1998 é a primeira geração em que os filhos estão mais burros que os pais. Essa geração aí de TikTok. Mas enfim, até esqueci o que eu estava falando. Ah, foda-se. Vamos continuar aqui. É, isso que eu entendi. Porque se ela foi para o coração, pessoal, não sei se vocês sabem também, né? É, o que acontece? Quando vai ar para a veia, ela vai para o coração. Porque se você injetar ar numa artéria, ela vai para o órgão onde é que está. Vamos pôr, se você aplicou aqui e acertou uma artéria, que é bem difícil, ela vai, esse ar vai espalhar por aqui. Entendeu? Vai para os seus órgãos. Mas se você acerta uma veia, a veia está fazendo sentido oposto. Ela está indo para o coração, né? Então ela está indo para o coração e do coração vai para o pulmão. Então é por isso que quando você, por exemplo, sem querer, a agulha está suja e ela esbarra em algum capilar ou em alguma veia, ela vai para o pulmão e a pessoa fica tossindo. Por quê? Porque o seu pulmão não está preparado para receber gotículas de óleo de semente de uva, por exemplo, que tem como meio aí, né, de dissolução de vários hormônios. Oleosos como, sei lá, Durateston, Trembolona, Masteron, Boldenona, Deca e afins. Beleza? Então por isso que a pessoa pode ter tosse, né? Só que pelo visto o caso dele foi muito grave. Ele deu um azar absurdo. Problemas de vaízes, aqueles pacientes que tem inchaço nas pernas, aqueles pacientes de idade, eles são mais propensos a fazerem a trombose venosa profunda. É um trombo que se localiza no membro inferior, no membro superior, ele se desloca e vai para o lado direito do coração. Ele se aloja no pulmão, esse trombo, ele desloca, ele percorre o sistema venoso e se aloja no pulmão, fazendo assim o trombo embolismo pulmonar. No seu caso, existe um êmbolo e existe uma medicação que a gente pode usar para tentar dissolver esse êmbolo. E daí, isso que permitiu hoje estar aqui conosco conversando, com bastante saúde. Mas no caso do sal, a embolia arterial, ela é um pouco mais grave. A embolia gasosa, nós classificamos como uma embolia catastrófica, dado aos prejuízos que ela pode promover. E doutor, está circulando também uma informação de que ele teria injetado o anabolizante, se isso poderia ter agravado a situação dele. Há realidade nisso ou não? O anabolizante, ele é injetado no sistema venoso e não no sistema arterial. Para que ele seja injetado no sistema nervoso e chegue no sistema arterial, é necessário haver uma malformação congênita do coração, onde o orifício que é presente durante a fase gestacional, esse orifício, ao invés de fechar após o nascimento, ele permanece aberto. E daí, a bolha de ar, ela faz um trajeto do lado direito do coração para o lado esquerdo. Então, nesse caso daí, a gente chama de uma embolia gasosa paradoxal, paradoxal, porque ela foi injetada do lado direito e ela se alojou do lado esquerdo. Não sei se foi o caso do saldo, também não sei se fez uso de anabolizantes. Nós não temos quantos seguros que possam confirmar isso, mas... Mano, não sei se esse médico está nervoso porque está gravando, mas asteroide nenhum é injetado em veia, não, mano. Então, para você injetar hormônio na veia, é só se for tipo insulina ou GH, por exemplo, porque é aquoso, entendeu? Tem gente que usa GH na veia, cara. O Vitor Capial, se eu não me engano, ele já falou disso abertamente, que se eu não me engano, ele usa GH intravenoso. É bem hardcore, mas é aquoso. Então, por isso que quando você injeta óleo e ela esbarra em algum capilar, em alguma veiazinha fininha ali ou alguma coisa assim, ela vai para o pulmão, dá B.O. e você começa a tossir. Por quê? Porque o pulmão não foi feito para receber óleo. Entendeu? Agora, quando tem água, o que acontece? Você injetou ali na veia, né? O GH, por exemplo, uma dose pequena que seja. Mano, soro hospitalar, o soro, ele é injetado na veia. Então, tipo assim, quando é meio aquoso, você acerta uma veia, a própria água já dissolve no meio do sangue ali, e a substância começa a circular na sua corrente sanguínea. Agora, óleo, não sei se você sabe, não sei se você lembra, ele é hidrofóbico, ele não mistura com a água. Entendeu? E aí vem com um monte de gotícula, e os alvéolos pulmonares são minúsculos. São minúsculosíssimos. Então, os olhos ali atrapalham a passagem das coisas. Você começa a tossir. Seu corpo fica querendo expelir aquilo. Entendeu? Para aqueles pacientes que usam drogas injetáveis. Então, eu acredito que o médico está falando uma ardeira gigante aqui sem querer. Eu não acredito que ele seja tão ignorante assim, né? Ele deve ter confundido só hormônio, esteróide não injetado, nem veia não, mano. E a bola percorre do lado direito para o lado esquerdo do coração. Não, é um negócio inacreditável. Doutor, a dor que eu senti nas costas é muito, muito, muito forte. A gente recomenda muito para vocês que, por um acaso, vão pegar avião por um tempo longo aí de viagem, não fiquem parados no avião. Infelizmente, aconteceu comigo isso, e eu estou querendo compartilhar essa informação para que não possa acontecer com vocês também. Doutor, muito obrigado. A recomendação... Só um minutinho, Laura. A recomendação é muito importante não só de andar, mas a hidratação é muito importante e o uso de meias elásticas. Então, você que apresenta algum potencial para fazer com a bolsa de um nosa, viaja de meias elásticas, faz a hidratação adequada e segue a informação do Paulo aí, que é caminhar durante o voo, a cada hora levanta, faz um percurso de corredor, isso daí vai te salvar a vida. É isso aí. Doutor, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o cardiologista... Então é isso, pessoal. E para quem não sabe, o Saulo é esse camarada aqui. É um camarada muito bonito. Eu sou hétero, mas ele é muito bonito. Tem a família dele aí e tal. Espero que dê tudo certo. Igual eu falei, existe um risco real de ter sido por causa do asteroide mesmo, pessoal. Sendo muito honesto com vocês aqui. Mas, mais uma vez, o nosso meio vai para a grande mídia com o lado negativo. É a vida. Estamos vivendo no underground. Não tem o que fazer. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Dois vídeos recomendados para você aqui. e bora bater 600 mil antes do Natal. Beleza? Tamo junto e pois.